Olá a todos, a finalidade de estarmos aqui agora é falar sobre como é o processo de avaliação da voz. Nós temos três categorias básicas para o atendimento de pessoas com problemas de voz. Um seria no quesito da patologia, então as pessoas que tem nódulos, pólipos, cistos, paralisia de corda vocal, essas pessoas são contempladas com essa avaliação. O outro perfil de cliente é o nosso cantor. O nosso cantor que chega aqui muitas vezes sem nenhum problema de voz específico, mas que quer aperfeiçoar a sua estética de voz, ou com algum tipo de problema relativo ao canto. E o terceiro seria o paciente da oratória, então os professores, os empresários, advogados, que querem fazer uma apresentação melhor, se comunicar melhor. Basicamente o processo de avaliação é o mesmo. O primeiro passo dessa avaliação, quando vocês chegam no nosso consultório, nós fazemos um questionário. Nós perguntamos o que é que acontece com vocês, como isso começou e por que é que vocês estão aqui. Então esse é o primeiro passo. Aí nós vamos perguntando questões relativas à saúde geral, nós vamos perguntando questões relativas à própria comunicação e ao canto, se for o caso de um cantor. Quais são as dificuldades de cada um. O primeiro tópico é avaliar a respiração. Como é que é essa respiração? Durante essa comunicação ou durante esse canto? Então se é um falante, a gente vai ter um padrão de respiração base. Se é um ator, esse padrão de respiração pode ser variável com a cena, com o personagem. Se é um cantor, então, as variações são muitas. Também variações importantes, porque depende do seu professor de canto. Porque se o professor de canto é da linha alemã, a respiração é diferente do professor de canto da linha italiana. Essas medidas são medidas de função, mas também existem medidas objetivas que nós realizamos nesses pacientes. Em seguida, nós vamos avaliar e observar durante o tempo todo a postura de comunicação e a postura de canto desse paciente, que vai ser muito importante. Só para vocês terem uma ideia, nos casos de paralisia, muitas vezes o paciente falando com a cabeça assim, ou falando com a cabeça assim, ele chega a ter uma normalização da voz. Em seguida, nós entramos com a avaliação dos órgãos fonoarticulatórios. Língua, lábios, laringe, mandíbula, velpalatino, que é o palato mole, para a gente ver se tem nasalidade na voz. Avaliamos a dicção, se é precisa, se é imprecisa, se existem distúrbios da dicção. Em seguida, vamos para o outro tópico, que é o tópico da ressonância. A ressonância é como a pessoa utiliza as caixas de som, boca, nariz, garganta, para dar valor à sua emissão, que é produzida nas cordas vocais, nas pregas vocais. Então, por exemplo, você chega no consultório dizendo que você não gosta da sua voz, e ela é muito metálica, é um problema de ressonância. Você chega e diz assim, olha, meu professor de canto disse que eu estou nasalizando muito. Eu estou colocando a voz muito no nariz, e não isso aqui que você está vazando. Então, nós vamos averiguar isso. Em seguida, um tópico muito importante é a altura da voz. A altura, a frequência, o tom de voz utilizado. Será que esse tom está grave demais para você? Ou será que você é um homem que fala muito fino? Assim, qual é o problema nesse quesito? Dentro desse quesito de altura, nós vamos ver a tecidura da voz falada, que corresponde à melodia de fala, para qualquer situação, e a tecidura da voz cantada, que é utilizada no canto. E dentro dessa tecidura, onde existem quebras de voz, como é que é esse colorido, quais são as dificuldades que esse cantor apresenta. E também avaliaremos a parte de voz cantada, no caso dos cantores, principalmente. Vamos ver como é que é essa dinâmica do canto, como é que ele utiliza a voz, respiração, postura, registros de voz. Finalizando, faremos uma avaliação dos ataques de voz, o início da emissão e da intensidade da voz, como é que ele administra a questão da intensidade da voz falada e voz cantada. E a partir daí, nós vamos estabelecer, juntamente com o exame otorrino-laringológico, que é imprescindível, nós vamos estabelecer a conduta terapêutica. Então é isso, basicamente, que a gente faz. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti